Abertura 11º prazo Luz 2ª joule Ou seja, doido towards the endurance On that schedule KK 2i Agreed 2-3 tutorials Aperta o árbitro, começa o jogo. Jogo de vida ou não? 52, 52. Segura a bola da primeira vez, para dentro do Elos. Jogo de vida ou não? Aperta o fio de campo. Segura a bola da primeira vez, uma grande oportunidade. Está boçada. Resulta. Jogo que ficou trancado ali no meio. Trudeu. Olha o perigo. Não quer nem saber. Que bizarro. Que bizarro. Que bizarro. Prefere junto pela plancha, lateral 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 Obrigado. Obrigado. Apera. Eu quero que eu ta com o companheiro. Se quiser pode arriscar daí. Que bom. A PIPO. Ah, eu vou ter terminado o jogo. Faz dever de casa e vence bem. Agora eu vou ter tudo com os números e a análise final do jogo. Eles vencem porque jogaram com raça. Muito obrigado, Julio, por ter participado. É, foi um jogo bastante emocionante. Gostaria também de agradecer ao Fato e ao Julio pelos comentários. A gente encerra nossa apresentação por aqui. A você, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. A gente se vê nas próximas partidas do campeonato. Fiquem com Deus. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma